Estamos falando sobre proteína das vacas de leite, então aqui é o Matheus falando do canal de Cássia da Roça e Mais, o assunto de hoje é falar sobre proteína, e no vídeo passado a gente falou isso, mas vale eu falar mais algumas coisas aqui, porque eu não falei no vídeo passado, porque vídeo de sexta-feira tem que ser meio rápido, meio né, um vídeo mais curto, porque o povo da sexta-feira tá, como se diz assim, corrido né, sexta-feira o povo quer dar uma saída, quer dar uma passeada, então quase não assiste vídeo na sexta-feira, até tem que mudar o vídeo para o meio-dia, apanhar o vídeo no meio-dia, porque a tarde é muita correria, talvez a gente vai receber uma visita, talvez vai sair para algum lugar, então as pessoas acabam não vendo o vídeo, então, é, eu não falei sobre isso, mas agora eu vou acabar de falar aqui, porque é assim, a gente aqui, por isso que eu falo para você, a gente tenta atender todas as pessoas que são inscritas, pessoas que escrevem o comentário, então, a gente aqui não escolhe, né, tema para falar, você pode ver que eu salteio aqui, da mesma hora que eu estou falando de proteína, estou falando de outra coisa, porque a gente quer ajudar de formas, né, de gado a todo mundo, só que não é fácil, então, é, para mim, falar para você que é muito complicado a gente falar, por isso que eu não gosto de falar sobre proteína de gado, né, porque entra, aqui entra muita gente, né, do canal, está no canal hoje aí, é, pequeno, né, pessoas pequenas, então, não vai pensar que eu estou desfazendo, aqui, que nem eu falo, aqui é para todos os tipos de pessoas, mas eu falo assim, tem pessoa que tira pouquinho leite, né, nós, aqui também não falo que nós somos grandes, nós, aqui é um médio, sei lá, pequeno, também médio, porque, é assim, não é todo mundo que tenha ferramenta disponível para saber sobre proteína, porque que eu falo isso daqui, é muito fácil você bater a ração lá e saber fazer a soma sobre, sobre a proteína da soja, quanto tem proteína no soja, quanto tem proteína no milho, e boa, você fechou lá na ração, você conseguiu fechar a quantidade de proteína, mas e daí, por isso que eu falo para você, a ferramenta talvez não é disponível em toda propriedade, você compra milho, né, você acaba comprando milho e da cooperativa, a soja cooperativa, ou compra ração pronta, está certo, está normal, então, se você compra ração pronta, ração pronta vem já com a tabela, né, de proteína, né, ou você quer 20%, você quer 23%, você pede, então, você já sabe, então, para quem produz a ração na propriedade, que eu acho mais vantagem, porque a gente sabe pelo menos o que a vaca está comendo, então, é o que não sempre eu falo, aqui a gente sabe o que a vaca come, então, você pode aumentar, diminuir o tanto de ração que você quer, porque a gente sabe o que não vai crescer, casco da vaca, não vai, né, ter problema com outros tipos de alimento, que tem alimento, que tem proteína, só que ela, se você começar a fornecer muita ração para essa vaca, o que acontece? Começa a crescer o casco, começa a ter podridão no casco, tudo isso daí acontece, pessoas que tiram leite há pouco tempo não entendem essas coisas, não entendem, por isso que eu falo para você, se você é novo no canal, né, está vendo o meu vídeo pela primeira vez, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, a gente fala aqui sobre manejo de vaca de leite, estratégia, trato, né, eu estou com os vídeos aí já para fazer aí, de trato, porque essa estratégia que eu estou fazendo aqui, está aumentando o leite, então, a gente vai fazer nos próximos vídeos aí, né, no decorrer da semana, a gente vai fazer o próximo vídeo falando sobre isso, então, você já garante a sua inscrição, já faz, já se inscreve, tá, já compartilha o vídeo, já faz a sua parte, então, o que eu falo para você? Qual é a ferramenta disponível que o dono da propriedade precisa para estar tendo uma boa vantagem, né, para saber o que precisa de proteína, o que falta, o que sobra, energia, né, então, é, para você entender, aqui, o cara já pediu para duas vezes já para vir fazer, só que qual é o problema? O problema é o seguinte, é, tem que fazer uma análise da silagem, nós aqui trato com servada, tem que fazer uma análise da servada, então, tudo isso daí tem um custo, e esse é um custo que você paga, né, é, para você saber qual é o equilíbrio da ração, qual que está dando equilíbrio, então, tem que fazer o que? Pesar a silagem, pesar a servada, saber quantos quilos está dando de servada, quantos quilos está dando de silagem, né, que é o volumoso, fazer uma análise de quanto de proteína está, a servada está produzindo, quanto que está dando de proteína, quanto está dando de energia, quanto está dando a silagem de proteína, quanto está dando de energia, então, isso é o que eu falo, então, talvez, muitas pessoas, propriedade mais menor, não tem o acesso para fazer uma análise disso, por isso que eu quase não gosto de falar muito de proteína, porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas, você está desfazendo, né, de propriedades pequenas, não, não devemos estar desfazendo, é que a gente vai falando as coisas aqui, talvez a gente fala coisas que não agrada a um e agrada a outro, então, esse é o problema, então, é melhor não falar, porque, senão, você traz, né, problemas, e aqui a gente fala, é muito fácil a gente arrumar perseguidores e não seguidores, então, entendeu? Então, é muito fácil a gente arrumar perseguidores e não seguidores, então, a gente quer que todo mundo seja bem beneficiado pelos meus vídeos, então, a gente tenta fazer o máximo para agradar o povo, então, é isso aqui que eu vou falar para você, isso daqui é muito fácil você, né, ter na tua propriedade, fazer um retiro de leite, mas não está tendo sucesso, como muitos acontece, né, isso acontece com muita gente, você tira leite, ah, em 3, 4 anos, 5 anos, no máximo, você avisando, o cara está parando de tirar leite, por quê? Porque o negócio é muito complicadinho, então, é fácil tirar leite? É, é fácil você enganar o teteiro na vaca, tirar o leite mais no respirador, mas você saber ganhar lucro com isso daqui, não é fácil, então, eu falo para você, proteína do gado é tudo, porque o que fornece leite é a proteína, não tem outra solução, e a energia engorda o gado, né, é para manter o gado gordo, então, esse é que eu falo para você, é meio complicadinho, eu não gosto muito de falar por causa disso, mas é, aqui hoje a gente fornece 27%, a ração hoje está 27%, mas você sabe o quanto que está lá fornecendo a silagem, a gente não sabe, o teto conservado também, então, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, faz a sua parte, quer se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, não ficou muito claro, vai lá, escreve o comentário que a gente vai estar respondendo, então, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.